E eu convido pra cantar comigo O meu enteado, filho amado Bis Marques Que Deus abençoe meu querido, viu? Hoje sou feliz, depois que me converti Cansei de caminhar no mundo errado Jesus multou de vez a minha vida Só Ele é a minha última saída Se queres ser feliz, aceite a Jesus Só Ele pode mudar a tua história Conte para Ele os teus problemas E Ele é a porta pra vitória É só dar um passo Aceite Jesus Cristo para sempre E estás em perigo Eu sei que você não é imocente Fui maltratado O mundo me jogou pra todo lado Mas Jesus Cristo Me deu a vida e hoje eu sou salvo Só Ele é o caminho A verdade é a vida Hoje sou feliz Depois que me converti Cansei de caminhar no mundo errado Jesus Cristo mudou de vez a minha vida Só Ele é a única saída Se queres ser feliz Se queres ser feliz Aceite a Jesus Só Ele pode mudar a tua história Conte para Ele os teus problemas E Ele é a porta pra vitória É só dar um passo Aceite Jesus Cristo para sempre Estás em perigo Eu sei que você não é inocente Ou em mal de Deus Eu sei que você não é imocente O mundo me jogou pra todo lado Mas Jesus Cristo me deu a vida E hoje eu sou salvo Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz